Item de número 1, é o processo 48.500.00.1997.2017.67. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão número 1 de 2017, destinado à outorga de concessões de usinas hidrelétricas de 2017, com a consequente alocação em cotas de garantia física de energia e de potência nos termos das portarias do Ministério de Minas e Energia 123 de 2013 e 133 de 2017. Relator, diretor Reivio Barzo dos Santos, informe que para o item é um pedido de sustentação oral. A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, permitiu a prorrogação a critério do poder concedente, entre outras, das concessões de geração hidrelétrica no regime de cotas de garantia física de energia e potência e determinou que as concessões não prorrogadas fossem licitadas na modalidade de leilão ou concorrência. Por meio da portaria de nº 123, de 17 de abril de 2013, o Ministério de Minas e Energia estabeleceu diretrizes gerais a serem observadas pela ANEL na elaboração dos editais e respectivos anexos dos leilões de concessão de usinas hidrelétricas, de que trata o artigo 8º da Lei nº 12.783, de 2013, incluindo os contratos de concessão e contratos de cotas de garantia física de energia e de potência. Em 4 de abril de 2017, por intermédio da portaria 133, alterada pela portaria 191, de 12 de maio de 2017, o MME incumbiu a ANEL de realizar leilão para a contratação de concessões de usinas hidrelétricas e consequente alocação em cotas de suas garantias físicas de energia e de potência, composto por dois lotes, totalizando quatro UHS. Na sessão pública do sorteio realizado no dia 10 de abril de 2017, o presente processo foi distribuído sob a denominação de leilão nº 01, de 2017. Em 17 de maio de 2017, foi publicada a Resolução 12 do Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, mediante a qual foram estabelecidos os parâmetros técnicos e econômicos da licitação em comenda. Em atendimento a solicitações específicas da CEL, as áreas técnicas encaminharam as seguintes informações e ou barra manifestações. Primeiro, descrição das características técnicas de cada uma das quatro usinas hidrelétricas abrangida pela portaria 191 do Ministério da Energia, o cálculo da receita anual de geração à RAG das UHS a serem licitadas, referido a 1º de maio de 2017, incluindo o valor referente à parcela de retorno ou anificação pelo outorga. E, por meio da nota técnica 08, de 2017, emitida em 17 de maio de 2017, a Secretaria Executiva de Leilões apresentou a minuta digital e os respectivos anexos do leilão 01, de 2017, também destacou as principais alterações em relação às regras e certâmetros anteriores, e recomendou a abertura da audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 19 de maio de 2017 a 18 de junho de 2017, a fim de subsidiar a aprovação do edital e o relatório. Convido o senhor Guilherme Silveira Coelho, representante da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, para fazer uso da palavra em sustentação oral. Olá, senhoras e senhores diretores, eminente procurador-geral, boa tarde. CEMIG vem aqui hoje marcar posição por uma questão premente em relação à abertura dessa audiência pública. E o primeiro fato é que, dentre as usinas listadas no edital, estão as usinas de Jaguara, Miranda e São Simão, as quais têm processos abertos no STJ e no STF, com relevante questão jurídica, acerca do fato de que o contrato de concessão 007 de 1997 é o único, no qual constava a garantia de prorrogação para a CEMIG, e esse fato também suportado por pareceres da lágrima de ontem e de hoje do STF, com o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Eros Grau. E não bastasse essa relevante questão jurídica, que aqui já traz uma grande insegurança quanto aos leilões que pretende se realizar, a CEMIG também protocolizou junto ao Ministério das Minas e Energia o pedido para que seja aberto o processo administrativo, que lhe confira o direito insculpido no parágrafo 1ºC do artigo 8º da Lei nº 12.783, dispositivo esse incluído pela Lei nº 13.360. A ANEL já foi adequada e oportunamente informada da realização deste pedido, e não bastasse o direito à prorrogação, a recente lei atribui à CEMIGGT o direito de receber a outorga destes empreendimentos por mais 30 anos, se atendidos às condições ali expostas. Ocorre, assim, que se encontra pendente de abertura no processo administrativo acima referida, o que já prejudicaria por si só, além da questão jurídica, a realização do certame. Importante registrar também que o direito insculpido no artigo citado alcança também a UHE volta grande, o que, para dizer o mínimo, cria potencial para que também essa concessão se torne litigiosa. Vê-se que o direito da União de licitar os empreendimentos citados não é pacífico, seja por causa do direito vindicado pela CEMIG nos mandatos de segurança aqui já citados, seja pelo direito prescrito no parágrafo 1º C do artigo 8º da Lei nº 12.783, de 2013. Desse modo, é forçoso reconhecer que a portaria MME 133, de 2017, é claramente ilegal e macula todo o processo que ora se instaura. Por esses motivos, sugere-se que a Estanel não siga com a abertura do edital de licitação, a uma que estaria obedecendo o comando claramente ilegal e a duas, porque existem questões jurídicas pendentes que geram forte insegurança. Este ambiente de extrema incerteza, aliás, dificultará em muito o exercício de direitos citados acima. Pergunta-se a esta agência. O que ocorrerá com a concessão das referidas UHS quando a CEMIG vencer as demandas ou ter reconhecido seus direitos? O ambiente altamente litigioso que envolve estas UHS não afetará ou prejudicará o próprio certame ao colocar em risco o investimento incerto e de bilhões de reais. De pronto, e também pelas razões aqui já ditas, veja-se que a realização do leilão atua, para dizer o mínimo, contra os princípios da legalidade, da economicidade e da eficiência. Este tem grande chance de se gastar tempo e dinheiro público com um procedimento que, sabe-se desde já, tem grande risco de não surtir efeitos. Então, senhores, por essas razões, o requerimento da CEMIG é no sentido da suspensão do presente processo, cuja tramitação será, no mínimo, temerária. Caso contrário, se a senhora se entenda, em prestígio ao princípio da boa-fé, a CEMIG pede de forma imprescindível que se faça constar do edital eventualmente publicado todas as questões e incertezas, objetos aqui desta fala, e que oportunamente serão apresentadas na audiência pública. Pela atenção, agradeço. Obrigado. A Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427.96, e não há óbice jurídico na instauração do processo, já vista que as eliminadas que foram referidas na tribuna foram revogadas pela Advocacia Geral da União. Então, atualmente, não há nenhum óbice na instauração da audiência pública. Trata-se de propósito de instauração da audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, para subsidiar o processo de aprovação do edital do leilão de contratação das concessões de usina hidrelétrica não prorrogadas, do que trata a portaria MMS 133 e de suas alterações. Consoante, reportado da nota técnica 08-2017, da CEL, passa-se a destacar os aspectos principais da minuta do edital e os respectivos anexos do referido leilão. Primeiro, a data e local e data de realização do leilão. O leilão será realizado no Bovespa, o B3, Brasil, Bolsa, Balcão, em São Paulo, resultante da fusão da BMB Bovespa e da CETIP, na data estimada de 22 de setembro de 2017. E o objeto do leilão consiste na autórga de concessão das usinas hidrelétricas integrantes dos lotes A e B, discriminado no quadro 1 adiante, mediante a contratação de serviços de geração de energia elétrica sob o regime de que trata a Lei nº 12.783, com a redação dada pela Lei nº 13.203, de 2015, pelo prazo de 30 anos contado da data de vigência do respectivo contrato de concessão. E no quadro 1 nós temos as usinas, são o lote A, que consiste da usina de São Silmão, uma usina de potência de 1.710 megawatts, uma garantia física de 1.202,7 megawatts. O tempo final atual do contrato é 10 de janeiro de 2015, no Rio Parraíma, Estado de Minas e Goiás. O lote B, que consiste de três usinas, B1 Jaguara, B2 Miranda e B3 Volta Grande. Todo esse complexo consiste de uma potência instalada de 2.922 megawatts, com uma garantia física de 1.972,5 megawatts. Registro-se que o lote B foi dividido em três sublotes, no intuito de ampliar a competição, sendo estabelecido o procedimento específico de leilão combinatório, no qual poderá haver competição cruzada entre o lote e o sublote, como já praticado em alguns de leilões de concessão de transmissão, realizados na B3, e também no leilão 12.2015 de usinas elétricas não prorrogadas. Outra questão é o acesso às informações de visita técnicas. Os artigos 7 e 8 da portaria MME, a de 123, estabelecem que os editais devem prever o acesso às informações necessárias para os potenciais interessados em participar do leilão e assegurar a realização de visita técnica e instalações de usinas antes do leilão, mediante agendamento prédio. Acesso solicitou aos concessionários e prestadores de serviços de geração um extenso rol de informações de cada usina para a formação de um e-data-room por lote, o qual será disponibilizado no âmbito da audiência pública, juntamente com a minuta digital e respectivos anexos, de modo a propiciar aos interessados o maior número de dados e elementos de informação que os auxiliem na tomada de decisões referente à futura participação no certame. Tais informações referem-se às áreas contábil, fundiária, fiscalização, contratos, gestão de pessoas, investimentos, litígio, manutenção e operação, autógrafos e risco. Por outro lado, após a aprovação do edital, o de 01-2017, será assegurada a possibilidade de visitas técnicas às usinas hidrelétricas integrantes desse objeto nos termos de espaço a ser publicado pela CEL, por meio do qual divulgação à disponibilidade de datas, a duração e as condições da visita técnica às instalações das centrais geradoras. Com relação ao pagamento da bonificação de outorga, nos termos da diretriz estabelecida no artigo 8A da portaria MMS 123, com a redação dada pela portaria 384, de 2015, e a assinatura do contrato de concessão resultante do certame licitatório por lote se dará mediante o pagamento de bonificação pela outorga instituída pela Lei nº 13.203, de 2015. A minuto do edital e do contrato de concessão dispõe que, exclusivamente na parcela de garantia física destinada ao ACR, a vencedora do leilão por lote será remunerada em regime de cotas de garantia física, de energia elétrica e de potência das usinas elétricas, por meio de receita anual de geração, a RAG, expressa em reais por ano, homologada pela ANEL, com pagamento em parcelas de duas decimais, sujeita a ajustes por indisponibilidade ou desempenho da geração. A RAG será composta do custo de gestão dos ativos de geração e da parcela de retorno de bonificação pela outorga RBO, além dos encargos e tributos, inclusivos em cargos de conexão e uso do sistema de premissão ou distribuição de responsabilidade da concessionária. Registro que, tal como foi feito para o leilão de 12 de 2015, de que resultou a contratação de concessões de 29 usinas hidrelétricas em regime de cotas, a ANEL considera, na fixação do GAG, além dos custos regulatórios de operação, manutenção, administração, remuneração e amortização da usina hidrelétrica, os investimentos em melhoria durante o prazo de respectiva concessão, cuja metodologia de cálculo está disposta na autotécnica 105 da SRG. Essa foi emitida em 24 de setembro de 2015. Os parâmetros técnicos e econômicos sendo observados na licitação foram definidos pelo CNPE por meio da resolução 12 de 2017, conforme o discriminado a seguir. Primeiro, os valores mínimos de bonificação pela otorga por lote e sublote, totalizando R$ 11.055.555.978,54. Também estabelece a forma de pagamento da bonificação pela otorga em parcela única, sendo 100% do montante à vista no ato da assinatura do contrato de concessão. E depois, o percentual de 70% da garantia física destinada ao regime de cotas, a contada a assinatura do contrato de concessão ou do término do período de transição, o que ocorrer por último, quando 30% da garantia física poderá ser livremente comercializada pela concessionária vencedora do lote ou sublote do leilão. Outro aspecto é a remuneração pelo custo médio ponderado de capital, o OQ, a taxa de 8,08% real ao ano do retorno de bonificação pela otorga deduzidos os tributos. Também o retorno da bonificação pela otorga dá-se a partir da assinatura do contrato de concessão. E, finalmente, o preço de referência da energia não contratada no ACR de R$ 142,70 por megawatt hora, correspondente ao custo de oportunidade da projeção do preço de liquidação na diferença, projetado para o submercado Sudeste Barra Centro-Oeste do período de janeiro de 2018 a dezembro de 2021. Esses parâmetros técnicos e econômicos estão incorporados à minuta do edital do leilão, cabendo destacar o quadro 2 a seguir os valores da GAG barra RBO de bonificação pela otorga mínimo. Então, nós temos os lotes A e B, os sublotes, o custo de gestão dos ativos, a parcela de retorno de bonificação pela concessão, a receita total e o valor mínimo de bonificação. Portanto, o valor mínimo estabelecido no total dá R$ 11 bilhões, sendo para o lote São Simão da ordem de R$ 6,7 bilhões, Jaguara R$ 1,9 bilhões, Miranda R$ 1,1 bilhão e Volta Grande R$ 1,2 bilhão, aproximadamente R$ 1,3 bilhão. Para esse certame, que inova em relação ao leilão 12, 2015, será declarada vencedora do leilão a proponente que ofertar o maior valor da bonificação pela otorga, respeitado o valor mínimo para cada usina, sendo fixado o valor da GAG total. Destaca-se que os valores de bonificação pela otorga resultante do leilão que exceder os respectivos valores mínimos para cada lote ou sublote não serão repassados as respectivas parcelas de RBO. Registre que os valores da GAG e RBO dispostos nos quadros acima de encargos de uso e de conexão e de outros encargos vigentes serão reduzidos em 30% a partir da assinatura do contrato de concessão ou do término do período de transição que ocorre por último em razão do direito da concessionária vencedora de usufruir livremente de 30% da garantia física da respectiva usina. Com relação à responsabilidade pela obtenção da otorga do direito de uso e recursos hídricos, nos termos do item 2.3 da minuto digital do leilão, a concessionária deverá obter as otorgas direito de uso e recursos hídricos das usinas integrantes do respectivo lote junto à ANA e ou a unidade estadual gestora de recursos hídricos conforme a dominalidade dos rios que onde se localizam as usinas apresentadas no quadro abaixo, observando os prazos, as condições e os procedimentos estabelecidos pelo poder otorgante correspondente. Então, nós temos as usinas, os respectivos rios, Paraíba, Grande, Araguari, Grande. A dominalidade, as duas primeiras, São Simão e Jaguara, domínio é federal, bem como a Volta Grande, e a terceira, Araguari, domínio ou domínio estadual que corresponde à unidade da Federação Minas Gerais. Há uma regra de transição e no artigo 6º da portaria 123, dispõe que o edital deverá prever regras de transição para transferência de equipamentos, de documentos, de sistemas computacionais e informações relevantes acerca da operação e da manutenção das usinas, assim como no leilão de contratação das concessões daquelas 29 UHS que foi realizada em 2015, a minuta de tal deste setembro licitatório prevê um período máximo de 180 dias de operação assistida na qual a prestadora de serviços continuará sendo responsável pela prestação de serviços pelos bens da concessão, além de única beneficiária da GAG a ela concedida sendo assistida pela nova concessionária no aluno de período. Essa transição é prerrogativa da nova concessionária que deverá indicar se deseja usufruir da operação assistida, assim como indicar o tempo desde quem é inferior ou igual a 180 dias e, neste caso, a vigência do contrato de concessão só será iniciada após o término deste período. E, conforme destacada a autotécnica da CELA 08, durante a operação assistida, caso exista a vencedora, deverá ter assegurado acesso às instalações da usina em horários que julgar necessários, atendidas às prescrições gerais de segurança, bem como dispôr de espaço para montar escritórios, estocar materiais, estacionar veículos, etc., de modo a reunir todas as condições físicas e materiais necessárias para a sua iminente assunção do serviço. Também ter acesso às informações necessárias à operação da usina, ao sistema de telefonia e ao sistema de informática de direto de interesse e à transição. Formular questionamento técnico às concessionárias ou prestadoras de serviço atual, bem como entrevistar seus trabalhadores com o objetivo de inteirar-se de informações de interesse da transição. E, finalmente, contar com o apoio da concessionária ou prestadora de serviço atual no levantamento contábil e físico dos materiais, dos equipamentos e dos mais bens da concessão. Em anexo, segue a minuta do contrato de concessão. É um contrato que segue basicamente o modelo dos contratos de concessão assinados nos leisões anteriores. Do exposto de combate nos autos do processo 41.500.001997-2017-67, voto pela instalação da audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 19 de maio de 2017 a 18 de maio de 2017, visando colher subsídios e formações para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão 01-2017, denominado leilão de contratação de concessões de usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de garantia física e potência nos termos da lei 12.783-2013, alterada pela lei 3.203-2015, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período de 19 de maio a 18 de junho de 2017, visando colher subsídios e informações para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão 01-2017-ANEL, denominado leilão de contratação de concessões de usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de garantia física e potência nos termos da lei 12.783-2013, alterada pela lei 3.203-2015. Então, era esse o último item da nossa pauta. Declaro, portanto, encerrada essa primeira reunião pública extraordinária da diretoria de 2017. Boa tarde a todos.